Bom dia, amores da mamô, gente mudança de planos, nós vamos almoçar com o meu vô, mas acho que com a minha prima a gente não vai almoçar mais, meu padrinho e meu vô estão aqui, meu padrinho veio ver a gente, então eu vou ver se eu filmo um pouquinho dele pra vocês, é que a minha câmera tá sem bateria, vou colocar pra carregar, mas depois eu vou filmar um pouquinho e falar pra ele dar um izinho aqui pra vocês, tá bom? E tá aqui meu padrinho, falei que ele tava aqui na casa do vô, vem cá tio, vem cá apresentar pra todo mundo, primeira vez que o tio tá aparecendo aqui no meu canal, esse aqui é irmão do meu pai, meu padrinho, cumprimenta aí o pessoal tio, são 70 mil pessoas inscritas no canal que vão tá vendo o senhor ali ó Ah que legal Monique, muito bacana isso aí, agradeço de coração mesmo, isso aqui é a minha sobrinha, minha filhada, minha preferida, e a gente tem muito amor, muito carinho mesmo, fico muito contente de estar aqui na casa do meu pai, fazendo uma visita pra ele, a gente se encontrou aqui, e a gente te agradece de coração, e parabéns pra Monique, parabéns aí os amigos dela do canal, que Deus abençoe a todos vocês Amém, e me fala uma coisa, quem escuta o senhor falando assim, acho que o senhor é bem sério, né? Deus, graças a Deus Eu espero nada Conto umas piadinhas de vez em quando, mas a gente leva as coisas meio sérias Vou contar uma coisa pra vocês, que, olha, é até difícil de acreditar, mas esse aqui ensinou uma música pra mim, quando eu era nem gente ainda, eu tinha, nossa, quantos anos que eu tinha quando o senhor me ensinou aquela música, aquela música proibida Tinha uns 7, 8 anos por aí Por aí, e eu não esqueci essa música até hoje, tá? Gravou aí o disco, tá quase furando Mas eu não esqueci, na festa de 15 anos eu lembrei da música Foi mesmo Foi, porque ele que me levou na festa de 15 anos também, ele fez tudo, né? Fez tudo E a música foi ele que ensinou também, então É verdade, e eu que ia, a letra da música que passei pra ela, e ela gravou até hoje, não esqueceu mais Não esqueceu, vê como é que é, né? As coisas, quando é besteira assim, a gente aprende fácil de ver gravado pro resto da vida Cantar pra suas amigas, suas amigas vai morrer da risada Quem quiser saber do que a gente tá falando, pra gente não falar aqui em rede mundial, né, tio? É verdade Me pergunta em off, que eu conto pra vocês Pergunta, em segredo Conta em segredo, vou contar lá no snap a musiquinha, tá bom? Beleza Não, é sério, gente, mas esse aqui, ó, meu padrinho, que eu tenho muito orgulho Minha madrinha também, duas pessoas muito maravilhosas, que sempre fizeram parte da minha vida E que eu tô muito feliz do tio ter vindo aqui pra ver Nossa, quem tá feliz é eu, Monique Nossa senhora Deus abençoe você, tá? Amém E a gente se vê muito, muitas vezes E parei esse aqui com bastante tempo mesmo Tá bom Fazer um churrasco lá em casa e tomar as cachaças Ô, coisa boa É, vou deixar ele ficar bem no ponto Pra vocês verem assim as piadas que saem desse aqui, ó Não, ele tá sem graça, mas ele é, esse aqui é piadista Não é que conta as piadas pra poder dar risada mesmo, né, se divertir, né? É verdade Não pode ficar levando as coisas sem dar risada, não Tem que sorrir nesse mundo Tá certo Pra gente ser feliz, tá bom? Tá certo E só fala aqui como é que é o nome do time de futebol aí que o tio joga É o Master Futebol Clube Oi, que chique Só tem pessoas experientes, acima de 60 anos acima, imagina, né? Só não, o negócio é um talento, né? Nossa, se é, do lado fica sempre uma ambulância, massagista, cada funerário Ai, qualquer coisa tá bem protegida Eu achava que era o talento ou o reumatismo, não é nem um dos dois? Não, o talento tem, mas o talento nós já parou, porque o talento é muito difícil pra jogar Ah, tá Eu vou pro time mais lento, que é o Master Agora é o Master Agora é o Master Ai, gente, então é isso É, minha sobrinha preferida Que Deus abençoe, tá bom? A mente, o Sorieti também Gente, tô aqui olhando os álbuns de foto do vô E é cada pérola que a gente encontra, cada coisa Nossa Senhora, como que é engraçado, como que é gostoso olhar essas coisas de tanto tempo atrás Mas o vô não muda muito não, viu? Muda muita coisa não Olha esse aqui, olha que invocado Tocando sanfona em cima da moto Dá uma olhada no meu vô Tocando sanfona em cima da moto A cara dele É eu mesmo O senhor vai ver esse cara aqui, né vô? É, sou eu Esse cara invocado aqui, ó, em cima da motoca Gente, que legal A casinha mesma de hoje, só que tá toda pintada, né? Mas é a mesma, gente, que legal Olha aqui, ó Em cima da cama Vô, o senhor era mais gordinha, hein? Olha aqui, da onde que eu puxei a brancura toda Olha essa aqui, vocês tão vendo essas pernas brancas aqui, ó? Tá vendo? Depois vocês sabem que me chamam de branquela Mas ele é igualzinho O que era essa aqui, vô? É a vó? Hum? É a vó? Essa aí é a irmã Clarice Do... do... de Londrina? É, a irmã Clarice, aí Sério? Quando ela me deu essa foto Aí eu... teve um... o irmão dela O Nico era muito ciumento Mas ficou bravo, né? Nossa, ela é freira hoje Ela é freira? Não, mas ela é freira Ela mora lá no convento em Londrina É, ela é freira, é? Ai, gente Minha vózinha Essa aqui é a basílica lá em Aparecida, vô? É a... em Aparecida? É Do norte E... isso aqui, nossa Nossa, faz muito tempo que meu vô foi Minha vó faleceu quando eu tinha 3 anos Mas eu tenho muita lembrança dela Muita, muita, muita E agora a basílica tá totalmente diferente, né, vô? Tudo reconstruído Um monumento gigantesco lá Meu pai Eu achei meu pai Meu Deus, olha meu pai Esse aqui, gente Gente, pai do céu, pai Esse shortinho curto Ele reclama tanto de quem usa esse shortinho assim Que ele fala shortinho pega rapaz Mas olha aí, ó Esse shortinho Gente, essa daqui sou eu Acreditem Ali na mesma mesinha de hoje Esse aqui é o pai Eu acho que é meu pai Mas ele tá... nossa, como que tá diferente Mas essa aqui sou eu Ai meu Deus, olha aqui De vestido De festa Foi aqui na casa do meu vô também E as bochechas Olha lá as bochechas Eu acabei de chegar em Cianorte Vou ouvir um pouquinho Vou ouvir um pouquinho os meus pais e o Tiãozinho Eu não avisei eles que eu ia passar aqui Nem que eu tava vindo Nem que eu tava chegando Nem nada Então eu tô abrindo o portão agora Vamos ver O Tião normalmente vem que vem fritando Só que eu tô indo bem devagarinho pra ele não me ouvir Mas eu acho que é já que... É já que ele percebe que eu tô aqui Vamos ver Esquiliente anúncio Oh meu Deus! Ai amor, que saudade! Eu sabia, ele veio assim, olhou de lá de dentro, tipo aquela cara assim, é você Muzi! Ai que lindo! Deixa eu ver onde é que tá o povo dessa casa. Muzi! 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 Ai meu Deus, não pode ficar tudo isso sem ver um menino! Muzi! 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 Muzi!